Bom dia, pessoal! Estamos aqui na quinta e última etapa da trilha do Morro Gaúcho. Daqui a pouquinho largada de 23 quilômetros. Iremos subir esse morro todo aí, ó. A expectativa é boa, né? Apesar de estar muito quente, muito quente. Mas é isso aí, né? Vamos bem na manha, bem devagar. O negócio é chegar no final. Isso aí, galera. Isso aqui é um clube aqui de Arroio do Meio, onde está sendo realizado e onde vai ser a largada da corrida. E aí, gurizada? Aqui é o Paulo, vai correr os 15 quilômetros aí. Estou preparando, né? Largada uma da tarde. E aqui o Mauro correndo os 7 quilômetros aqui. Oito, né? É, oito, né? Largada às 13h40, 13h20. E aí, o Paulo aí está em primeiro lugar na categoria aí, né? E o Mauro também, né? Primeiro ou segundo, né? Não, primeiro. Primeiro lugar, isso aí, então. Isso aí, boa corrida até hoje. Boa corrida aí, valeu. Valeu. Boa corrida aí, galera. 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo, largou a galera das 11h06. 1 segundo, 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 1 segundo O negócio é chegar! O negócio é chegar! Isso aí! Vamos lá! 2 quilômetros! Que foi realizada A etapa do ano passado Opa! E aí galera! Primeira subidinha aqui, leve Subida leve E aí Marcelo! E aí meu! Como é que está? Vamos lá! A saídinha agora Nessa soleira Deixa o sobra! Vamos lá! Mas agora fica melhor! E aí 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 36 minutos de corrida E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal Vamos subir esse morro aí Por enquanto está tranquilo E aí 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 Chegamos a metade da prova Doze quilômetros Doze quilômetros Uma hora e meia De prova já E aí Estamos indo em direção ao Morro Gaúcho Bora lá Olha aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau.